E chegou o momento de acompanhar a movimentação na UPA da Avenida 13 de Maio, polo de atendimento às pessoas com sintomas do novo coronavírus. Quem está por lá ao vivo e tem outras informações pra gente, o repórter Samuel Santos. Samuel, boa tarde. Como a semana se encerra por aí? Semana se encerra com aparente tranquilidade, viu, André? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Já dou licença pro Luiz Ortega, nosso repórter cinematográfico, mostrar como está à frente da unidade neste momento. A gente percebe poucas pessoas aqui do lado de fora, nas cadeiras ao ar livre. Aqui ficam as pessoas que estão esperando os pacientes que estão lá passando por atendimento. Olha só, a gente percebe uma senhora acabou de conversar com a enfermeira e entrar para atendimento. Portanto, em 20 minutos que a reportagem permaneceu por aqui, foram contadas quatro pessoas que chegaram e foram lá conversar com o médico. Eles sempre passam por uma entrevista aqui com os funcionários que estão preparados para recebê-los. Então, eles dizem os sintomas que têm. Se tiverem febre, perda de paladar, olfato, dor no corpo, dor de cabeça, tosse, todos os sintomas juntos que podem ser da Covid-19, aí sim, eles passam por atendimento aqui. Se não, são orientados a ir embora e buscar as outras unidades de pronto atendimento aqui da cidade. São elas, o Panorte, o Poeste, PS Central e também o BDS da Vila Virgínia. Se você não tem sintomas gripais, busque estas unidades. Aqui, portanto, centralizados todos os atendimentos de pessoas que tenham sintomas que podem ser da infecção pelo novo coronavírus. Até porque, por segurança, né? Por isso mesmo que o polo Covid-19 foi reativado. Para que essas pessoas que não têm a doença, não têm a contaminação, não sejam expostas a este risco, a pegar a Covid-19. Aproveito agora para atualizar os números da pandemia aqui em Ribeirão Preto. Boletim epidemiológico divulgado ontem aponta que Ribeirão Preto tem 50.215 casos confirmados da doença. Com mais de 45.900 recuperados até o momento, essas pessoas, mais de 90%, estão bem, já com anticorpos. E, se possível, que não sejam infectadas mais. A gente ainda tem aquela dúvida, né? Quanto à reinfecção, que essas pessoas sigam bem. Vamos aos outros números, então. No boletim de ontem, mais seis mortes, entre elas, de uma criança de seis anos que tinha comorbidades. A gente sempre explica que essas mortes que vêm num único boletim não ocorreram necessariamente no mesmo dia. Elas são diluídas de dias anteriores. E, então, com essa confirmação, elas são constadas no boletim. Ribeirão já teve 30.071 vacinados, entre idosos e profissionais da saúde. Quanto à ocupação de leitos, a gente segue acompanhando. No momento, Ribeirão tem 76% de ocupação de UTIs e 60% de enfermarias. André. Samuel, já vamos direto para essa próxima informação. Daqui a pouco tem atualização do Plano São Paulo ao meio-dia, aí, 45, naquela tradicional coletiva que o governo faz. E é grande a expectativa de toda a nossa macro-região para o que vai acontecer nessa atualização, né, Samuel? Exatamente. Tem uma expectativa e tem até um certo otimismo. Há muito tempo, Ribeirão Preto, a DRS de Ribeirão Preto, não chegava com esse certo otimismo. Por quê? Eu falei da taxa de ocupação de leitos de UTIs, aqui especificamente de Ribeirão Preto. No momento, 76% manteria a cidade na fase laranja do Plano São Paulo. Nós estamos na fase laranja, a gente sempre reforça. Porém, as internações na DRS de Ribeirão Preto, que leva em consideração todos os municípios, aponta, hoje de manhã, 66% de ocupação de leitos de UTIs exclusivos para a Covid-19. Número que colocaria a nossa região na fase verde do Plano São Paulo. Lógico que tem outros índices, evolução da doença, mortes, número de leitos, entre outras coisas. Mas quanto à internação, que era o número que preocupava, hoje de manhã, no site do Estado, apresentava-se 66% de ocupação de UTIs. Então, há a expectativa. Daqui a pouco começa a coletiva com o governador João Doria, seus secretários, e então vai ser anunciado como fica a nossa macro região em relação à flexibilização da quarentena. André, é com você. É isso aí, Samuel. Estamos aqui na expectativa. Tão logo tenhamos a informação, a gente vai confirmando aqui para o telespectador. A gente volta a se falar daqui a pouco, Samuel, porque você fez uma entrevista com um profissional da área da saúde, interessantíssima. Quero saber detalhes, inclusive, sobre tratamento precoce. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Obrigado pelas suas informações, Samuel. Obrigado. Obrigado. Obrigado.